Está rolando já, hein? Pegou três empaixadinhas suas Então, rapaziada, a final entre eu Entre eu Aí, aí Final entre eu Vai ser a sua É assim que acertar três Se ninguém acertar, deu cinco minutos de vídeo Aí vai acertar De primeiro, acabou Resumindo o vídeo Eu pulo uma facinha, né, teu cara Pode começar agora Joga em pouco, pode ficar raiz Ah, está chato, tia Vai, tu Tá fora Caralho, sim Caralho, sim Caralho, sim Pô, menino Isso aí está um pulo do dinheiro Caralho, mas está acerto Pô, o da Boca e o da Fânia Vai, vai, vai Representa aí o Brasil aí, entendeu? É? É, é É o que é da vez, pô É? É Vai, vai no normal, pô, encanto Vai paciência Vai paciência A direita vai pra final, pô Agora você vai pra empatar só, pô Agora eu jogou Agora o Juninho vai se roubar Aí, atrás, atrás Chegou atrás Segundo tempo Ninguém O time não jogou, já O time morreu Mas é campeão, pô Olha, mesmo tem campeão, tem mundial Pode ir Não tem Supercopa Finalizando Não tem mundial Campeão, não tem mundial Campeão, não tem mundial Ele acertou, pô Está mangano Ah, aí É o Jockey Tem que testar três vezes Eu estou muito focada Eu estou muito focada Eu tenho tempo Credo Mas tem que testar três vezes que eu falei, não era não? Tem que testar três vezes? Não, é, três vezes Não, você testar três vezes que eu avessou um p*** É difícil entender É, vai ficar me chingando Eu estou dando o caralho, pô Ah, melhor então É, que vento que bateu, pô, hein Não pode O YouTube não pode essa palavra A gente fez o, hein Semana, todo mundo que participou do desafio Fiz o teste do copinho Tá bom O meu foi do dedo de sangue, lá É O dedo de sangue Esse é o novo Esse é o novo Esse é o novo Você não conhece Mas tá bom Vamos botar Que você não pode ver Vai buscar Agora é o Jockey Ah, é Dê-se as opiniões O Alonha é isso aqui Credo, credo Ah, acertou Ah, acertou 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 Não, não, não Acertou 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 Não, não, não 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 O meu jute veio? Valeu, o cara gritou Fiz a certa de você também aqui nesse ponto ai Aqui naaa Aí porra Aí porra E aí Aí porra E aí Aí porra E aí Aí porra E aí E aí E aí Que eu carro passar Tá ali no carro lá Aquele pode acertar É alguém pode acertar Não vai Vai Como que faz? Oi Subiu já Lá tá rolando. Pode ir. Médio, lá é o golvo. É. Um golva de letra, pô. Tá saído pela cá. Aí, pegou, pegou. Aí, pegou, pegou. Aí, pegou, pegou. Agora pegou. Arrasou na terra, no cabeção. Não pegou. Acabou! 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 Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá lá. Abaixa, abaixa, abaixa. Abaixa, abaixa, abaixa. Abaixa, abaixa. É aquela, vai que um dia... Aí, aí mesmo. Juninho, você aí mesmo, Juninho. Foi uma falta, foi uma falta. Foi uma falta, foi uma falta. Já porque eu perdi alguns campeões, eu não vou deixar de postar, só porque eu perdi. Lembrando que o golva tirou o leite. Esse aqui, eu não vou argumentar nada, mas você viu que o desafio de travessão é sempre a bola parada, assim. A bola de balança aí, andando já por aí. Que ministro! Vai ver o meu novo adversário! Ei, põe a... É, agora cortou a cabeça. Pode cortar, rapaz!